Alô, 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 já tá dando pra me ouvir? Alô, alô, alô Vambora, vambora, vambora Caiu, mas voltei, caiu, tô em pé, tô em pé Levantei, levantei Levantei, levantei Taga, se você me perguntar alguma coisa e eu não responder é porque eu dormi Ah, de boa, mano Não se preocupe não É porque é bom você dormir, descansar Depois de um dia longo assim Eu, por exemplo, daqui umas duas horas eu acho que eu vou dormir Duas, uma hora daqui, deixa eu ver Já é dez horas, acho que umas onze e meia Talvez eu vou encerrar a live e vou dormir Taga, 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 t E aí Ah, e aí, maduzeiro? Nem me lembrei, mano, foi mal A live caiu, acabei me esquecendo E aí, como é que você está? Nossa, tudo precisa de da hora Dragon Scale, cara, que ódio Mano, tudo precisa de da hora Dragon Scale, que ódio Fazer pelo menos a calça Nossa, que ódio, velho E aí, mitauro verde 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 Nossa, deixa eu só ver se o meu celular não está E aí, pronto E aí, mitauro verde Nossa, tu é estranho, essa madruta é estranho. Eu não lembro, é do Redseed, né, que dá dos Biscos. Eu não lembro. Eu não lembro, é do Redseed, né, que dá dos Biscos. Eu não lembro, é do Redseed. Nossa, mas essa armadura ficou muito feia, viu, misturando essas duas aqui. A Binding Blade é 340, mas eu não consigo ter as Decorations, né, foda. Vale difamar o Huna aqui? Rapaz, a gente difama o Huna aqui em qualquer lugar. Ah, é, falando nisso, mano, onde será que ele tá, mano? Espero que esteja tudo bem, na real. Quer dizer, tá tudo bem, né, ele não disse que ia acontecer alguma coisa. Aquele falso calvo. Ai, ai. Aquele falso calvo, né, mano, é foda. Propaganda enganosa, você olha e você fala, é, mano, ele é calvo. Ai, você vai ver, não é, você fica... Oh, qual é? Fui enganado, mano, what the fuck... I won't show you my allegory. Yes, and that is parable, wow. Ah, mas deixa eu primeiro ver qual bicho que eu vou fazer. Propaganda enganosa, você... Propaganda enganosa, você vai ver qual bicho que eu vou fazer. ... 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 O que é isso? O que é isso? Deus do céu, que confuso o empreendedorismo, vai lá, vai lá você consegue, você consegue você conhece o empreendedorismo. E aí E aí Eu não tô aguentando mais Vou dormir, até a próxima Até a próxima Tenha boa live, boa noite Obrigado por comparecer Até a próxima live Durma bem Tenha bons sonhos Deixa eu ver Outro capacete aqui Com um pouquinho mais de defesa Tipo esse aqui, por exemplo Tem esse aqui que é o elmo Não, tem esse aqui É o mesmo elmo, só que o dourado Vou dormir duas da manhã Os aparelhos, que isso Mano A Tchernelme Ah, porque tem um elmo e tem um cap Na verdade Borealis, crown, tan Melahoa Butterfly, blue Eu lembro que tinha um Tinha um capacete Que dava boost de Calma Esse aqui É o normal status Attack up Tinha um cap Tinha um cap Why can't they all make it feel so cool? Adoro Monster Hunter, mas nada me faz jogar os antigos. Pô, os antigos, cara, eu jogo por dois motivos. Nostalgia, porque eu joguei eles há muito tempo atrás. E meu PC não tanca ainda, quer dizer, eu não tenho como comprar os atuais. Então, tipo assim, eu achava que meu PC não tancava, mas aí eu baixei o piratão e testei. E funcionou. Então eu falei, tá, então eu vou excluir aqui e um dia eu compro. Mas eu nunca consegui dinheiro pra comprar, então eu tô até hoje nos antigos. Mesmo que eu comprasse os mais atuais, eu não ia conseguir streamar eles, então... Eu tô meio que esperando, tô de boa em relação a isso. Back in style. Mas eu entendo essa parte de não se atrair pelos antigos. Tem muita gente que não gosta. Tipo, tem muita gente que não gosta dos atuais, por exemplo. Sério, que eu nunca consegui comprar o Word. Que bad, então. Nunca consegui comprar o Word, cara. Mas acontece. Vai... Aqui. Pronto. Ô, não. Ah, eu tô sem dinheiro. Não. Fiquei comprando coisa. Não. Não. Nossa, eu tenho muita coisa de Grex. Ô, de... Meu Deus. De Ration também. Nossa Senhora. Você acha que o Ryze rodaria melhor no seu PC? Pô, o Ryze roda em quase qualquer PC, mano. Eu acho que rodaria no meu. Tipo, o Word rodou no meu, entendeu? Eu consegui jogar. É aí que entra o negócio. Eu consegui jogar o Word até que bem. Então, o Ryze rodaria de boa. Óbvio que no médio ou no low, né? No máximo não ia rodar. Mas pra mim rodaria de boa. E isso é legal porque um dia eu vou poder comprar eles e jogar. Então, tipo, né? Eu não tô limitado devido a isso. Isso me deixa felizão. Não é a guess. É a guess. É a guess. É a guess. Catch me up, I know you sony little lindy scratchers I just got up and ordered a cow Of course, I'm afraid this shaves Hold your breath Listen, I and the world before I am a man Was a creature before I could stand Remember before I forget Before I forget that Ah, meu Deus, o que que eu ia fazer? Era criar? Era criar The cross could test, the saddle in and turn out And all my worries are saying Pay attention to your twisted little lindy scratchers I just got up and know the paddle Lock the clutch, preach the place Hold your breath Listen, I am a world before I am a man Was a creature before I could stand Will remember before I forget Before I forget that I am a world before I am a man Was a creature before I could stand Will remember before I forget Before I forget that Seria legal ter você pra jogar com a gente também Olha, é o que eu espero Tipo, quando eu comprar Eu já falei com Já perguntei, por exemplo Perguntei pro pessoal do Word Se eles me carregariam E aí eles disseram Pô, vai ser o servidor inteiro te carregando Eu falei, carai, que legal Então vai ser da hora Vai ser da hora mesmo Eu não acho que vai demorar Porque eu não consegui dinheiro ainda Pra comprar, entendeu Mas não vai demorar até que eu consiga o que eu preciso Seria interessante ver a Jolie administrando um carry seu Seria, seria mesmo Before I forget that Cara, eu preciso de uma armadura de De Blade Master Que eu só tenho uma de Gunner pra isso aqui Acho que eu vou fazer, cara De Butterfly O que o Butterfly dá? Raridade 10? Nossa senhora Gathering, Evade, Sword Draw Caralho, Sword Draw Mas a armadura inteira da Sword Draw Calma aí Evade Ah não, só a cabeça da Sword Draw Putz Hum, acho que é só a cabeça É, acho que vai ser só a cabeça aqui da Sword Draw 2 de Sword Draw Aí vai ter que fazer o set com Vai ter que fazer o set com o decoration É O set com o decoration Pra dar boost de Sword Draw Pô, vou tentar criar então Acho que eu tenho o suficiente Acho que aqui já não vai dar Ainda dá? Califórnia Ó Falta Phantom Butterfly Sania, Feliz California Sujezfees Fees Yeah Yeah Ah não Tá muito engraçado Eu vou botar a outra lá De Butterfly Ah não É outra de Butterfly É de outro bagulho, né Telefonia Lost in Peace Ah, tem um Nossa, mas era só mais um Pra conseguir o Gathering Aí Perceive Mas o Perceive é da espada Sword Draw é da cabeça Protection é do pé Mas aí é do outro negócio Jogo criminoso Esse aí Made in Abyss volta no mês 7 Made in Abyss Made in Abyss Made in Abyss O anime Made in Abyss Acho que é, né Não conheço nada Nada além disso De que seja Do Com esse nome Então provavelmente é É, beleza Eu não assisti Eu não sei quantas Temporadas tem Mas eu não assisti Nenhuma, né Se tiver mais de uma No caso Eu vi algumas coisas Mas não fui atrás De assistir Meio que por preguiça Mas também porque O meu amigo Vivia falando Eu fiquei Aí eu pensei Mano, eu não vou assistir Porque se eu disser que estou assistindo Ele vai começar a dar spoiler Aí acabou que eu não assisti Tem uma temporada Em um filme Ah, interessante Lindo, lindo, lindo Imagina Eu vi que é Que é bonito mesmo Eu vi que não só é bonito Como também é pesado Mas É Vi que é bonito Pô, realmente concordo É bem bonito Pô, Phantom Butterfly Vai ser difícil De eu conseguir, cara Merda Merda, apertei antes Não vai vir Phantom É Dá o coração Sim, sim Tem um vídeo De um cara Que tá assistindo O último episódio Parece Ele tá com a arma Apontada pra tela Ele tá dizendo Ele tá tipo Tremendo Ele não tá dizendo nada Mas ele tá tremendo muito Porque dói o coração a cena amps Tremendo Triste 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 Tá Não acho que não vai ter nenhuma que vai adicionar Porque não tem nenhuma que dê Getren, né A maioria é de Gunner Todas as que são de Getren são de Gunner Mas isso fica muito engraçado Colocar Nossa Cara, isso é muito estranho, tá? Deixa eu pegar o set de Gunner Que na real Era pra ser Aqui o Gold semi-alto E aí 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 7 de gunner com 413 de defesa Mais Tem como aumentar mais essa defesa E aí E aí E aí E aí Mas esse meu set aqui um pouco mais preparado E aí É um set de gunner que eu quero deixar ele com mais de 500 de defesa Eu acho que eu acho que tem uma coisa aqui Eu acho que tem como Então tá faltando E aí 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 Eu tenho um Eu tenho um capacita Eu tenho um capacita... Eu tenho um capacita... Não, mas aí... Se os meus slots já estão no máximo... Ou mais 40 de defesa Ou mais 40 de defesa é o máximo que você pode ter Então eu tô com... Então não é com esse set que eu faço com mais de 500 de defesa sendo gunner Caramba, qual era o set? Eu não lembro Bom Vamos lá, eu tenho que fazer uma missão Quando você está procurando por a luz Mano, você é um guerreiro Iron Maiden Não me desce Como assim? Nunca gostou? Ah, cara, mas tudo bem Tudo bem Não tem nada de errado em não gostar Na real é até melhor Porque eu entendo você nunca Nunca ter gostado Porque Meio que é o clássico, né? Todo mundo fala de Iron Maiden e tal Então Chegou a um ponto que você pode realmente Ah, todo mundo fala, mas eu nunca gostei É normal Pois é, todo mundo gostava Então Eu comecei a gostar mais por causa dos meus Dos meus tios Dos meus primos Que escutavam bastante rock E aí, né? Fui influenciado Mas eu Criei um carinho mais Tipo, meu carinho por Iron Maiden É um carinho mais nostálgico Gosto bastante das músicas Porque elas me trazem uma nostalgia Bem da hora Ela tem esse apego emocional Ah, eu ia mudar As decorations Disso aqui Não, não, não 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 Ah, deixa eu ver Ah, eu tenho Menos 3 de reload, então nem adianta Eu colocar decoration Mas eu tenho Calma Mas eu tenho Mais 3 de capacidade Calma aí 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 Tem capacidade aqui Esse magazine aqui Nossa, Fatalis Horn Moleque Ai, ai, ai Doeu Ai, ai Fatalis Horn Ai Ai, é muito caro Ai, ai Não dá, não dá Não consigo Tancar isso, cara Muito caro Muito caro Tancar isso, cara Fear strong shot Ah, esse aqui Reload Early bird Ah, isso aumenta a velocidade De reload, né Grinder Normal Fencer Esse Fencer aqui Atalus Deixa eu ver Deixa eu ver as skills Aqui no No Monster Hunter Freedom United Skills 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 Achei Gunner System Vamos ver Ai, peraí que meu Nariz tá coçando, nossa Recoil, Reload, não, não é aqui então Então é onde, deixa eu ver Se não é aqui Gunnery vai ser aonde Será que é de item, deixa eu ver Wide Area Throw, Bomb, Gluton Recovery Speed Setup, Recovery Speed Não, não é Gathering, Carving, Wind, Backpacking Sneak, Protection, Anti-Theft Fate, Evade, Evade Distance Constitution, Potential, Everlasting Stamina, Cooking, Barbecue, Courage Greedy Whore, não I Resist, não Can't stop the ticket to the Sinted, Tom, Tom It says a bottle win big To snop the life from imitation Gunnery, achei Gunnery aumenta Weaver and Fire Aumenta a balista Cannon, o canhão Aumenta o shelling Da, da Gunlance Weaver and Fire E aumenta O poder do Nossa Senhora Weaver and Fire Aumentado Onze por cento Onze vezes Ou é, uma vez E o Craig S Aumenta um e meio E aí o Gunnery King Aumenta duas vezes Caramba, então é útil É bem útil Eu lembro que eu tenho Eu tenho um set que tem Gunnery Calma aí Deixa eu procurar aqui Qual é o Gunnery Qual é o Gunnery não Qual é o set que eu tenho Gunnery Eu acho que é o de Bazar Isso Aqui To make it in a nature 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 Não, pera Já tá no Calma Ah, eu tenho já Cabeça Eu tô tirando o bagulho Sem precisar Eu não lembro qual era o que tinha dentro Eu acho que era Não era Revely Shield Eu acho que era Sword Master Não, Trap Master Verdade, verdade Eita Fui invadido de novo É, pelo Pelo Hash, né Como sempre Como sempre Deixa eu ver Como sempre Trap Master Speed Setup Ah, tô com 12 Então eu posso tirar 1 No caso Não, mas o Speed Setup Então era pra estar em outra peça de armadura Ou não era Toda peça cabe 3 E a 1 delas tem Protection Aí Auto Guard Ah, tá O Auto Guard Foi o que saiu Deixa eu ver aqui É o Revely Shield, né? Que da Auto Guard Qualquer coisa tu clica Tá vendo o bagulho dos Decorations, né? É, tô vendo Decorations Deixa eu ver Acho que é quadrado Ou R1 R1 não Quadrado Triângulo Que tu vê Que ali dá A pedrinha Quadrado Triângulo? Como assim? Tipo Você Calma aí Deixa eu ver aqui Pra eu não Falar Errado Quando você vai criar Pra você ficar procurando Tipo É O que a A joia dá Tá até gaguejando O que a joia dá Você pega E Aperta quadrado Ah, tá Sim, sim Isso aí, eu sei Não, porque tem muita pessoa Que não sabe Aí eu Bababui Bababui Gunnery Master Pra eu ter o Gunnery Eu preciso Nossa, mas Eu vou precisar De muita Eu ter o Gunnery King Eu vou ter que Me livrar talvez Ou do Trap Master Ou do Auto Guard Calma, deixa eu só Toma a aula Eita, é verdade Cadê minha garrafa Toma aqui Tu tá jogando Na Hall Ou tá jogando Vila Por enquanto Não, é Eu tava Na Vila Mas é porque eu tava Testando umas coisas Acho que eu vou pra Hall Então Quer jogar Online Espera, eu não entendi O que? Quer jogar Online? É, ué É, ué Tem um desses Tem um desses aqui Que eu não preciso Tá, eu acho Que é o Speed Setup É, o Speed Setup Tá com 12 Não preciso Tá com 12 Ok 10, 10, 10, 10 10, 10, 10, 10, 15 Deixa eu ver aqui A sensibilidade Do microfone Calma que eu vou ter que Movimentar algumas Decorations aqui Eita Calma aí Mano Eu deixo meus Meus Como que posso dizer Meus set Tudo Alinhadinho Tá ligado É Tipo Eu Eu Registro ele no No equipamento No equipamento Automático, né Tu vai lá Ter o set Bababoi Bababoi Aí Eu faço isso E no baú mesmo Eu pego e Deixar Alinhadinho Tipo Cabeça Peito Braço Saia E E sapato Eu deixo tipo Alinhadão Tá ligado O resto é tudo Não sei se é uma Frescura minha Ou é Bababoi Eu não chamaria De frescura Eu chamaria Mais de Cuidado Mesmo Ou Como que eu posso dizer Um tique Sei lá É Talvez Tá jogando Tá jogando pelo OTVPN Tô 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 Pela Hanse Tavess É Tá Acho que eu cheguei Acho que eu cheguei Num consenso do que eu vou fazer Tu joga bem de Ganlance Bastante Considero que eu jogo Eu me considero bom De Ganlance Mano Eu tô Aprendendo a jogar Agora Tá ligado De Ganlance De Lança Eu sou tipo Bababoi Tá ligado Tipo Muito pico E Eu quero Tentar um pouco De Ganlance Muda muito Pouco As estatísticas Estatísticas Muda muito O jeito De jogar Por conta Do tiro Aí Sei lá Entendeu Entendi Ó Deixa eu botar o IP Aqui Bota um pão No visual ink Tá Speed setup Tá quase organizado Agora Auto guarda Ok Eu tenho espaço Pra duas Decorations Então Duas Três Qual delas Ocupa menos É o auto guard É só um Ele gasta dois slots Não Ele gasta um só Ok Perfeito Aí eu vou poder Colocar o trap master Aí por último Já foi Já foi Fiquei com um Sobrando Fiquei Fiquei com um slot Sobrando Pra colocar alguma coisa Um slot Não é nada Praticamente Mas Se eu colocar mais Calma Defensa É Me convitei sem querer Eu tava falando Tipo Mudadão Eu vou de lança Tipo Só Ir Nossa Rantir Começou a música De doom Aqui pra mim Nossa senhora Tu dá muito ataque? Tipo Mil pra cima? A minha galence Não Mas as minhas Outras armas Sim Não Só a galence Dá quanto Então 632 Usando todos Os Os Negocinhos De dano Então eu vou De hunting Horde Ele tem um Bagulhinho Bem da hora Beleza Tipo de hunting horn Rosa vermelho 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 Azul Vermelho Estou Estou indo Procurar uma Hall Pra gente É Você pode escolher Hall Fiz um SAF Só pra testar O cabo novo SAF não Xenogiva A Ah tá Eu tô com 16 Eu tava com 15 Se eu não me Engano Tô com 16 De defesa Eu precisaria Tá com 20 De defesa É Hall 10 Hall 10 Beleza Deve ter uma maneira De organizar Isso aqui Cara Eu vou ver Depois com Calma Em off De como Organizar Essas Decorations Pra eu ter Todos esses Buffs Eu tô com 5 Buffs Aqui De decoração Dois são Da armadura E três De decoration Só que Talvez Eu tenha Que me Livrar De um Deles Pra conseguir Colocar Defesa No talo Tá Já vou Direto Pra Hall Então Já comi Vou ligar O meu Ventilador Nossa 14 Minuto Ranquei 19k De vida Ô porra Olha a armadura Do menino Bonito Da Dom é bom demais Você é louco, é bom mesmo Você tem algum bicho específico que você queira fazer? Horracho Ih, rapaz, o menino tá quieto Oi, eu tava falando com a minha mãe Ah, tá Você tem algum bicho específico que você queira fazer? Cara Deixa eu até ver aqui Deixa eu ver Deixa eu achar, né Kezus, Shogun, Plesiof e Diablof Na mesma missão Pera, Kezus, Shogun e Plesiof? E Diablof Calma, em qual nível é isso? HR7 Ou mais Ah, aqui, achei Tá vendo? O Epic e Hunt, né? É Queso, Shogun Pera, Queso, Shogun Calma aí Eu não tô achando, não Aqui, ó Calma aí É a Null7 HR7 Aham Cadê? Emeralds, Congolada, Popo, Gipseros e Queso Aí Blue, Yankutku, Green, Plesiof, Plum, Daimir, Mitauro Que susto Apenas para desejar Capeta sai do inferno Doom Guy Ovo esburra É assim, mano Gostaria de passar aqui para apenas avisar e dizer a todos uma belíssima noite Nesta virada de terça-feira para quarta-feira Mano, o Runa chegou no drop da música, velho Mano É isso aí, mano Minhas últimas palavras antes de eu deixar este canal de voz Além de desejar ao nosso grande streamer, Taga, uma belíssima noite Opa, obrigado É as seguintes frases Boa noite, Runa Valeu Boa noite, boa noite Durma bem Poucam Poucam Do nada Pica um pouco Pica um pouco Pica um pouco Achou a missão? Calma aí, agora passa de novo Aham Ah, tá lá na frente Oh, Never Ok, ok Eu vou beber alguma água, ok Mas é de HR9, né Só que ele precisa do HR7 para cima Para jogar ele Obrigado, Never Ah, você já pegou? Ah, pegou, beleza Peguei Bababoy O nome é Hunter's Funeral Meu Deus É Se prepara Será que eu vou conhecer 7, mano? Eu acho que eu sei Nossa Eu acho que eu sei que missão é essa Nossa Nossa Sim Sim Eu sei que missão é essa Eu vou sair da Eu vou tirar a corte aqui rapidinho Para eu Mandar de 7 Beleza Que eu acho que essa corte aqui Não vai servir muito Então Pica um pouco Pica um pouco Se você eu vou mudar também Porque eu acho que eu não vou de Gunlance Então Calma, mano Tô pensando na real Porque eu tô com É, não Tô com um monte de esquil Sotaque Median, Guts E Flat Flower Rapaz, eu tô Eu tô com Defense mais 30 Trap Master Gunnery Master Divine Protection E Alto Guard Eu tô com Defense 40 Gunnery Master E Divine Protection É, é bom Divine Divine 40 de defesa Pô, tá ótimo Só Meter bala e É isso Essa Por que todo mundo usa essa Hunting Horny da pipoca Eu tenho ela Só que eu não uso Pera, Hunting Horny ou Hunting Horny ou Gunlance Gunlance Gunlance, Gunlance Desculpa Ah, então Ela é É porque ela Ela tem uma afiação daorinha de usar Mas também é por causa da versatilidade dela Ela só dá dois tiros Então você descarrega Esquiva E recarrega Entendeu Ela dá um daninho da hora também Eu tô usando um Deixa eu ver aqui Equipe Mente A chave nessa dela vai até a branca Tá E Ela dá 40 de De defesa Ataque 621 E ela dá 4 tiros 4 não Mento 5 Pô, a minha A minha Gunlance aqui Ela tem afiação azul E ela dá 598 de dano Ela é do tipo Spread Ela espalha E ela tem o Shelly nível 5 Então, tipo Tá ótimo Pesado Pesado De dano dela Demais Porque ela é um estouro Ah não Uma dozeira Ela é uma Ah meu Deus Pigam Pogam Pigam Pogam Ah, eu não faço ideia do que eu vou ter que levar pra essa missão Então eu tô levando tudo Olha Um gourmet Fish Fuscão preto Olha aí o Bruno Olá Bruno Boa noite 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 Bruno O velho mandando um áudio Boa noite Bruno Hum, né Boa noite Bruno Como é que faz isso, calma Bruno, boa noite Rony Bitterbug Ah, não tem mais meu Beleza Opa Tá bom Vambora É isso Calma aí Ah tá Só pra confirmar Ah não O que? A gente tá com a mesma armadura Agora que eu percebi É a melhor armadura que tem pra galãs Eita carai Oxi Eu fui apertar Eu fui apertar e fui sugado pela cama Fugadores Mano Fugadores parte a três rapaziada Só isso Cala a boca Eita carai Eita carai Eita carai Esse solo é um Loja Eita carai Não tem mais Eita carai Eu não sou nada, só eu, e a chuva vai nos matar... Eita, ele tá pegando o raio, tá pegando o raio. Caraca, eu sou muito P.E.K.K.A. Exe, muito P.E.K.A. P.E.K.A mesmo é esse bicho que a gente tá lutando contra, pô. Literalmente. Eu sabia. O foda é que quando ele é grande, o hitbox dele é meio esquisito. É. Pior é isso mesmo. Ai, não deu pra defender. Nossa, eu defendi na hora. Cala a boca, p***. Agora é a hora. Eita, eu não consigo me virar pro lado que eu quero. É, esse é o foda de ter uma galã, hein. Primeiro que você só esquiva pros lados. Meu Deus, o MCU. Meu Deus, o MCU. Eita, eita. Mas tá ruim aqui, hein. Toma. Toma. Ah, não deu pra defender. Olha o pulinho. Calma aí. Ah, tá aqui. Tem teto. Esqueci. Teto, aquele cantor lá. Matou ele. O rabinho dele de fimose. Bagulinha ele ficando assim. Eu quero que ele desça de novo pra eu poder fazer um negócio com ele. Que ele ia ter muito um Gunner com a gente. Essa é a melhor coisa. Pisseco social é, então. Essa música é da hora demais. Vamos passar por aqui, tá ligado? Só de beijos. Eu tento te dizer, mas... Eu pôr meus olhos e me deram. Aí. É uma ideia tão fofinha. Se alguém nos veja. Se é o que você é. Eu não sou o que eu. Eu não sou o que eu. Eu não sou o que eu. E a chuva que nos matou. Colocamos nos mesmos contra o lado. Mas ninguém mais pode ver. A preservação do mundo e o homem. E a chuva que nos matou. Colocamos nos mesmos contra o lado. Colocamos nos mesmos contra o lado. E ninguém mais pode ver. Caiu meio mal, mas isso é pra... Ai. A preservação do mundo e o homem. A preservação do mundo e o homem. Vou ajudar meu amigo aqui. Nossa. Você lerdou ele. Foda-se. Eu não quero que ele... Não quero que ele grite. Hunter, espero que o Queso não grite o Queso. O Queso é o melhor jogador de... Melhor jogador não. Melhor monstro de todos os pênaltis. Ele é o melhor monstro de todos os tempos. Sim. Ih, cara. Acho que é que eu tô... Ih. Aí tu tá muito... Muito vulnerável. Ele tá dando uma cheirada no ar, assim. Eu quase ia jogando uma flashbomb. É, claro. Ele tem olhos, né? Ah, não! Tu protegeu... Não, né? Não é. É Geralt. Não, eu tô de boa, tô de boa. Sai, sai, sai. Tô de boa, sai. Ah, eu só queria dar uma bi... Ia ser muito horrível se tu me acertasse, se ele caísse em mim, mano. Fala comigo. Fala comigo. Comigo é de fuder. Comigo é foda. Relaxa, mano. Nem todo mundo tem o português que você tem. Nem todo mundo tem o português que você tem. Vai, me joga pra longe. Ah, não me jogou, droga. Achei que tu ia me jogar pra longe. É, português. Gostamos. Hein? Pô, que raio é esse aqui da curva? Né, mano? É foda. A física do Monster Hunter. Eu vou afiar. Colicenta. Cala a boca, puta. Vou botar uma Pitfall Trap aqui só de Zoas, porque eu sou gamers. Gamers? Ah, é certinho. Cagada? Talvez. Oh, mano. Talvez. Ou apenas ciência. Calcule isso aí. Eu sou a ponte que está aproximando, provoca, as nuvens no isolamento. Eu sou o reclamador do meu nome. Nome em fãs. Eu tenho sido abençoada. Minha família criação é um desastre. Fala comigo, Pedro. Caralho, esse golpe dele dá muito dano, velho. Dá. Caralho, olha a tua vida, agora que eu vi. Eu ia fazer um... Ui! Tá um mega próximo. Tô tomando aqui. Ih, ele gritou. É, mas tu tá deitado no chão, então... Foda-se. Então eu sou o melhor jogador de todos os tempos. O pior jogador de todos os tempos que eu disse. Ai, tomei. Ah, pelo menos a minha defesa raio é grande. Uhum. Cala a boca. Tome. 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 Defenda. Não defendi na hora. Defenda. Defenda. É, é. Falta muito pra acabar a live ou a missão? Pô, se for a missão, foi pô. Fire and ice forever. A gente tá no Discord da... Nossa. A gente tá no Discord, Bruno. É o Discord da galera do Monster Hunter. Da... Da Julie Craft. Do Atari. Da... Da Biakubia. Sim, sim. Definitivamente. Papai Tubarão. Eita, eu ainda levei dano, cara. Pô, não sei. É porque eu tava encurralado. Eu já ia usar a minha Max Potion. E... Não consegui... Porque eu tava encurralado e ele deu aquele golpe de área. Aham. A área não, né? Em torno dele. Aí, pudeu. A live? Rapaz, a live vai acabar lá pras 11 e alguma coisa, Pedro. Mas já são 11. Então, 11 e meia, 11 e 40. Meia noite. São 11 e 17. São 11 e 17. Você explodiu. Você é um homem mau. Pô, mais cedo... Mais cedo a Cabelo Curto mandou no chat. Ah, não. Mas chegou agora, né? Ih, carai. Minha música parou. É. Na verdade, amanhã eu vou estar o dia todo, tipo, liberado, tá ligado? Se amanhã vocês forem jogar ou algo assim. Ou o bichinho é mancando. Por que será? Bichinho... Eita! Amanhã eu não vou fazer live. Eu vou fazer live só quinta. Terça, quinta e sexta. Mas vai fazer live de Monster Hunter ou outro jogo? Amogos. Tô meia de uma vida aí, rapaz. Megapost, Megapost, Megapost. Acho muito foda que ele vai aumentando o horário, então... Meia no... É, onze horas, onze e meia, meia-noite. É assim. Mano, mas já são uma hora da manhã, cara. Ah, cara, não, pô. Vou liberar lá pra... Vou fechar lá e ir lá pra às cinco horas da manhã aí. Ok, estou com dez Megapost de novo. Obrigado, jogo. Jogo, eu vou botar... Bom, vou aproveitar que a gente tá num momento aqui de calma. Calma aí. E vou dançar. Não, eu vou pegar o convite aqui. Prisiot aí na tua nuca. Tô brincando. Ei, mano. Não acorda essa, não. Ei, mano. Agora tá vindo, porque o Jesus sumiu. Vou mandar aqui. Mandei, Bruno. Esqueci que é o Shogun. Que é o Shogun? Perfeito. Boa noite, Bruno. Mandei no chat, Bruno, o link do... Discord. Do Discord. Caraca, ele protegeu. Caraca, o cara é muito gamers. Ah, esse eu não protegi. Tipo, jogou um bicho que é muito... É, porque a gente é meio perturbado pra perturbar ele. Perturbado pra perturbar... Ai, caralho, ele teleportou? Que porra foi essa? Pra mim também. Foi meio estranho. E aí? Ele quer me abraçar... Sempre quando ele faz esse ataque, parece que ele quer abraçar alguém. É, é três vezes, é três vezes. É sempre três vezes. Defesa? Defendi. Defesa? Eu sabia. Pedro, coloca alguma coisa no SRI pra poder ir, mano. Que eu tô... Meu YouTube tá coisado. Pedro, edições. Meu YouTube pausou sozinho. Vou recarregar. Calma aí, eu vou fazer um negócio aqui. Acho que eu consigo. Porra, hoje eu fui jogar o Ryzen Live. Aí, consegui, consegui. Nice. Fez o quê? Eu fiquei segurando a defesa, aí eu fui pra live. Será que você é um novo Ninja Gaiden da Sociedade? Talvez. Mamãe. Ó, eu vou baixar aqui pra... Ó, 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 sabia! Ah, não! Eu corri mais do que eu precisava! Não! Ó, Pedro, não precisa mais. Eu tô com as minhas músicas normais aqui. Mas se tu quiser, tu avisa aí que eu pauso. Não, não precisa. Não precisa. Não precisa. Ah, eu não consigo correr, mas também que eu tô sem estamina. Acabei de vir do cinema. Tava assistindo lá o filme do... Doutor Normi. Doutor normal, né, mano? Doutor Normi. Doutor Comum. Ele é norma. Ele é doutor normal, assim? Ele é normi. Ele é normi, gente. Doutor normal, né? Ele é normi ou ele é normal? Ele é normi. Ele é gamers. Ai, droga, credo. Eu avancei na direção dele na hora desse golpe, velho. Que ódio. É, eu... Rodei o Superman Jump. Ainda tá na mesma quest? Oi? Ainda tá na mesma quest? Ainda tá na mesma quest? É um Kizo, um Shogun, um Preziote e um Diablos. Então... É, o Diablos é o último, né? É. Contra o Preziote. Ai, desgraça. Mas é o quê? É, é High Rank, né? G. G. G Rank. Aham. É porque tá dando pouco dano. É porque a gente tá com uma armadura de defesa. Tipo, a gente tem buff de defesa. É. Ainda mais eu. Nossa, moleque! Nossa, ele gozou. Ele gozou. Será que a gente tá excitando ele em vez de... Meu Deus. Imagina, tipo, a pessoa chega assim na caos e chega bem nessa hora. Nossa, moleque. Sem nenhum contexto. Ele tá gozando, ele tá... Tá ligado? Amigo, desça daí, por favor. Desça daí, seu caralho. Superman Jump. Tipo, eu vou passar aqui só de zoos. Eu vou tomar... Eu tenho alguma coisa a fazer. Ai! Eu tenho uma coisa a fazer. Diablos. Diablos. Black Diablos. Gravios. Fazendo Gravios. Vou deletar o tempo pra fazer. Ah, esse. É. Lone to them. É, desça. Um cara que narra o desenho que tá... Martelo de Nagatouba e armador de batalhos. Caralho, tá focando muito em ti. Por que será? Porque eu sou... O noob? Gostoso. O noob? O noob? Que é o mais gostoso que tá tendo. Ah, não, não. Eu acho que eu mais gostoso de dar o cara. Defendi. Ah, não defendi. Droga. Minha estamina acabou bem na hora. O que tu tá de fazer em dele? Tome. É muito engraçado a corridinha dele de desespero. Mano, eu tô muito... O que fala? Errando. É dicção hoje. Não, tô com muita dicção hoje. Ah, sem dicção no caso, né? Problema de dicção. É o caranguejo. Até no português tá tendo problema. É também. Merda, eu usei o Weaver in Fire e não lembrei de dar o negócio. Aí é foda. O que? Que coisa? Cara. Ah, então. É porque eu usei o Weaver... Eu dei o Weaver in Fire, mas não afiei. Porque sempre que dá o Weaver in Fire, ele diminui a afiação. Porque a afiação não é tão grande, assim, nessa arma. Ai. Moleque, isso deu muito dano. Eu percebi que todos os monstros que tá aqui é furaco a raio e fogo. Tá, quais são os misques que tem nessa run? É... Queijo, fraco a fogo. Queijo, fraco a fogo. Chogo, fraco a raio. Presidão, fraco a raio e fogo. Nossa, o misque vem muito na sorte. Mais um misque vem muito na sorte. Imagina o peixezinho cozido. Hum, delícia. Peixe cozido. Sushi? A 6 horas? Não. Peixe cozido. Sushi não, não é peixe cozido. Sushi é peixe defumado, pô. Ah, tem por último diablos, que é gelo e no máximo assim um thunder. E água. Filha da puta, ele andou de ladinho. Saiu de ladinho. De ladinho. Fez aquela nova trend do TikTok, tá ligado? Tá ligado, tipo... Enrola, bate e anda de ladinho. Joga de ladinho. E anda de ladinho. E anda de ladinho. Não. Safada. Safada. Sapeca, pequena sapeca. Corre, 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 moleque. Corre, moleque. Corre, bicho, run. Run, bicho, run. Eu devia ter trazido o Power Reduce pra poder correr infinitamente. Calma. Não é Power Reduce, senão é... Mega Reduce. Nossa, o cara foi muito rápido, que isso. O cara é um gamer. O cara é gamer. O cara é gamer, hein, porra. O cara não tem... Filha da puta, porra que... Não. Ele não deu curva. Ele é o melhor bicho de todos os tempos. Não bata nessa bomba. Eu tô ligado, eu tô ligado. Você conhece aí. Calha a boca. Calha a boca. Você, você. O cara é o cara da puta, o bicho soltou o raiozinho de lado. Fale na rolo. O grave, o... O grave do... Fale na rolo. Fale no role. O que aconteceu? Desceu. Ah, legal. Puxei as garras só porque é conveniente. O Tuk será o melhor jogador do mundo. Ah, fala sério. Ele ataca de um lado e pega no outro? Ah, para, né? Sai de mim, cara. Calma, calma. Comigo. Garota. Sem desesperar. Bonita. No Twitter. A essas horas... Ah, para, né? Ah, para, né? Ah, para, né? Ih, ele deu sumidão. Sumidão. Ai, meu... Nossa, isso passou muito perto. Cara, deve ser... Fake, não. Não precisa nem... Nem testar. Não precisa nem explorar o perfil. É fake. Tá ligado? Tá muito, o personagem tava muito assim. Ai, 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 ai. BCF. Qual é aquela comida aqui da... Vida e stamina? É cheia? É Demo Shroom? É Ancient Potion. Ah, não, é Kirin... Kirin Juice e Golden Fishbrew. Kirin Cheese... Golden Fishbrew. É. Kirin Juice foi maneiro. O... O Rajang quem gosta? A Double Zinho dele. Eu odeio o Kirin. O... O Rajang faz que nem aquela mulher lá do One Piece, sei lá. Tira o suco do bicho. Meu Deus. Meu Deus. O Jogo é teu, é, Chugum? Não, pra mim você bugou. Ficou parado, o Akal parou do nada. Caralho. É um jogo... Estranho. 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 Mas depois eu vou... Ufar. Nesse da pipoca aí. Se eu... É. Se eu me lembro que eu fiz, né? Meu bagulho... Nossa senhora, ele tá flicando muito, véi. Cuidado. Cuidado, ele toma uma porrada. Ah, eu tenho que afiar, senão eu não vou conseguir dar dano nele. O foda é que ele tem muito ataque que cai na nossa defesa, mano. Sim. Quem é que vocês já estão lutando com o... Chugum. Chugum, caranguejão azul. É, é só vocês esquivarem. É só na hora que ele for dar a patada, vocês pularem. Aí você não recebeu o ataque, dá esquiva. Só dá esquiva, ué. É, pô, facinho. Eu jogo de lança contra o... Atacu demais. É, dificilmente eu defendo, é... Tu joga de lança ou gun lens? Lança, eu esquivo, ué, ou... Joga de ladinho. De ladinho. É, eu pulo de ladinho. Já terceira vez que eu erro um overpower. Tiro. Overpower tiro, muito bom. Sim, cara. É sobre língua, entendeu? Vai em overpower. Sabe uma coisa que eu queria? Sabe uma coisa que eu queria? Matar um garuga. Mata quem? Garuga. vídeo que eu poderia não se Colように lembrar. Tiro, que foi lá. Tiro, que foi!